A Câmara Municipal de Caxias, também durante a sessão desta quarta-feira, definiu que, a partir de agora, todos os títulos de cidadania caxiense que serão concedidos devem passar por um maior critério junto aos parlamentares. Os vereadores também falaram de política e estão de olho em 2022. Catulé e Teódulo Aragão lembraram que, em março de 2022, Carlos Brandão vai assumir o governo do Estado com o afastamento de Flávio Dino para concorrer ao Senado. Nós temos que lembrar que o nosso vice-governador, desde o momento que passou a ser cidadão caxiense através da vontade do povo, que esta Casa Legislativa abraçou todos os pleitos da nossa cidade e tem feito com que ele se torne realidade, atendendo todos os pleitos do prefeito Fábio Gentil, e, aos poucos, recobrando o estímulo e a boa vontade do povo da nossa cidade para retribuir este feito e este carinho do nosso vice-governador quando chegar o grande momento das eleições, já testado nas urnas como deputado federal por duas vezes, já testado no setor administrativo como chefe da Casa Civil do governador Zé Reinaldo lá atrás. Estar preparado para assumir, ou melhor, para dar continuidade, este grande governo de todos que é feito por este grande governador Flávio Dino. Que devemos, sim, agradecer a parceria da Prefeitura de Caxias, juntamente com o vice-governador Brandão, que assumirá, assim como disse o atual governador Flávio Dino, que sairá do cargo no dia 31 de março para o vice-governador Flávio Dino, estará saindo para ser pré-candidato ao Senado e concorrerá a este cargo e dizer a ele que pode contar com seus amigos de Caxias e, principalmente, o presidente desta Casa, o vereador Teodo. O vereador Ramos subiu à tribuna para destacar a importância da aprovação do Centro Integrado de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, que será implantado na Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco. A proposição foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Nós, o município de Caxias, somos o primeiro município a implantar. Nós somos pioneiros no Maranhão a implantar um projeto de grande relevância como esse. É importante que a cidade tenha conhecimento e valoriza. Todos os adultos, todos os jovens acima de 15 anos, adultos que estão fora da escola, vão ter a oportunidade de estudar novamente e se profissionalizar. A Câmara Municipal entra em recesso no dia 22 de dezembro de 2021.